Mas existe uma relação que eu gostaria de expor a vocês, até porque eu gostaria que fosse devidamente investigada pelas autoridades e eu gostaria muito de saber por que os processos foram arquivados. Em abril, quando os médicos passaram a me procurar, a fazer relatos sobre a falta de autonomia, principalmente sobre a obrigatoriedade na prescrição de um medicamento que se chamava flutamida, e de outros medicamentos como o etanercept, metatrexato e por aí vai, a parina inalatória, experiências que vinham ocorrendo na imprensa, uma das ideias, e na minha visão, excelente ideia, era de divulgar essa informação para a imprensa, porque talvez divulgando para a imprensa, a empresa Prevent Senior se sentisse pressionada a parar com esse tipo de experimento. Logo que foi publicada essa reportagem, o Ministério Público de São Paulo entrou com um pedido junto às autoridades competentes para que fosse averiguado. Nesse pedido, eles chamaram o jornalista responsável pela matéria a prestar esclarecimentos e havia uma petição da Prevent Senior pedindo para que esse jornalista quebrasse o sigilo de fonte, informasse quem eram as fontes dele. O jornalista, obviamente, não quebrou o sigilo de fonte e não informou. Semanas depois, o meu escritório foi invadido. E foi uma invasão tanto quanto assustadora também, porque em uma sexta-feira, pessoas entraram no meu prédio com um equipamento eletrônico muito moderno, para o que eles foram fazer depois. Duplicaram o IP de todas as câmeras de todos os andares do prédio em que eu tenho o escritório e deixaram o sistema de segurança vulnerável por quatro dias. Então, eles procuravam algo. Não o suficiente, eles romperam essas pessoas que ainda não foram identificadas. Eles cortaram o cano de um banheiro, de um escritório vizinho, provocando um vazamento que inundou do oitavo ao terceiro andar. Inclusive, eu tenho os vídeos para disponibilizar, fazendo com que fosse necessária liberar a entrada de pessoas no prédio para que fizessem os reparos devidos por conta desse vazamento. Eu fiquei numa situação extremamente constrangedora com todas as pessoas do prédio. Primeiro porque eu atuo no conselho do prédio e fiquei muito chateada com a situação. E segundo porque eu tive que prestar esclarecimentos de se eu tinha ou não tinha relação com aquilo, se aquelas pessoas tinham entrada no meu escritório, até porque fizeram como se fosse um arrastão no prédio. Bem lembrado aqui pelo Roberto, eles entraram na minha sala, eles levaram um iPad, um computador, apesar de terem outras máquinas e outros computadores, escolheram esses porque tinham senha. Tem sido divulgado na imprensa que levaram provas, levaram o dossiê, roubaram o dossiê, isso nunca aconteceu. Essas provas nunca estiveram no meu escritório, mas geraram sim intimidação. Isso tudo aconteceu depois da senhora ter passado a divulgar para esses clientes? Eu não posso afirmar qualquer relação com a empresa. Não foi essa a pergunta. Ou algo assim, mas aconteceu e desde então eu tenho me sentido sim ameaçada.